Olá, pedacinho do meu coração. O meu olá saiu meio... Olá, pedacinho do meu coração. Começamos já bem com uma moto. Essa é a minha rede de moto. Bom, hoje eu vou aproveitar que eu tô aqui sem maquiagem. Essa é a minha cara. Sem la maquiagem. Tô meio branca aqui, vai. Cadê uma estourada aqui na luz, né? Mas tudo bem. Eu peguei os produtinhos que eu uso pra minha skincare. E eu trouxe aqui. Vou aproveitar e fazer um SME aí pra vocês. Junto com barlinhos de creme. Vários barulhinhos. E tomando meu shake. Meu último shake. Do dia até. Sei lá. Então, tire seus chinelos. E relaxe. Bora lá. Bom, primeiro eu passo o acinase. A composição dele é a mesma do clindoxil. Só que o clindoxil que vende na farmácia também, né? Ele é mais forte. Então, pra usar assim, tipo, no dia a dia, eu prefiro esse. Porque ele não é tão forte, né? O outro já é mais fortinho. Às vezes tá mais secadinho na pele e tal. Então, você tem que estar sempre hidratando ali. Mas também não com hidratante. Você tá com a pele horrorosa ainda, né? Não com hidratante. Muito hidratante. Enfim. Então, primeiro eu começo passando o acinase. Desde que eu comecei a passar ele, não tenho tido mais espinhas. Eu passo ele todo dia. Tipo, às vezes sai uma outra, né? Pequenininha, assim. Mas é mais raro. Não tem saindo, não. Isso daqui é maravilhoso. Então, vamos começar com o acinase. Deixa eu tirar meu óculos. Fica assim, me enxergar agora. Fica assim, me enxergar agora. Fica assim, me enxergar agora. Se eu pôr o cabelinho pra trás, eu passo ela na região assim, não passo no rosto inteiro. Eu passo nas regiões onde quando sai espinha em mim, sai aqui. Nessas regiões aqui, pá. Aqui no queijo. Aqui no queijo. Eu faço um pouquinho, assim, ó. Bem tiquinho mesmo. Nossa, eu estrarei do meu pulso aqui. Pego, faço assim. Faço uma pressãozinha. Já aproveito pra fazer uma massagem. Eu comecei a seguir uma massagem muito legais, sociais. Eu não sei se eu vou lembrar o Instagram dela. Eu comecei a seguir ela no TikTok, na verdade. Eu não lembro o nome dela agora. Eu vou lembrar e vou fixar nos comentários o nome dela. Vou procurar. Eu vou fixar nos comentários, caso vocês queiram seguir. E aí, falem que foram por mim, só pra ela saber. Ela faz umas massagens faciais, assim, tipo... E vocês vão ver, a mulher é linda, tipo... A pele dela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Valeu, moto. Ai, eu esqueci de passar na testa. E ela faz umas massagens e tal. Ela tem canal aqui no YouTube também. E... Mano... Eu comecei a fazer. E dá resultado mesmo. Eu vou fazer mais ou menos aqui. Mas... Se vocês... Quiserem... Dar uma olhada nas massagens que ela faz com as... Né? Que a... A moça é profissional mesmo. E aí... Eu vou deixar aqui o nome dela. Aliás, eu vou... Procurar o nome dela aqui, peraí. Eu me inscrevi no canal dela esses dias. Vamos ver. Já começou, né? Agora a gente botando um papo aqui, ó. Ai, meu Deus. Me perdoe, meu pedacinho do meu coração. Esses ônibus passando. Vou até escrí-lo, viu? Caramba! Quanta coisa que eu vejo. Tchuc, 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 tchuc. É Margot. Só que é com T mudo. Margot Young Park. Mas eu vou deixar aqui nos comentários de qualquer jeito. Eu vou... Quando o filme postar pra mim. Ou o vídeo. Eu vou colocar nos comentários. O nome dela. Se eu esqueci, você ficou a bruna. Tá bom? Mas ela tem, assim, cara. Ela faz, tipo, massagem pra bigode nesse boneco ventriloco aqui, assim. Exercício facial pra apretar muitos anos menos. O canal dela é bem legal. Não sei porque eu tô indicando, mas eu tô. Não, porque é bom mesmo. De verdade. Não quero tentar, não. Não cortei tanto. E aí, eu uso esse hidratante finalizador. Regenar... Regenerador. Eu... Uma vez eu ganhei uma... Como que fala? Não esquece o nome. Uma amostra grátis. Eu fui na Cevola e eu ganhei uma amostra grátis desse creme aqui. E aí, eu me apaixonei por ele. E agora eu só uso a hidrata. Mas ele não deixa aquela sensação oleosa de creme, sabe? Hidratante. Ele é bem... É... Sequinho. Digamos assim. Não sei se você vai conseguir me entender direitinho, mas enfim. É esse daqui, ó. Do Quintal. Terra de cores. Não sei se vai ficar. Não sei se vai ficar. Aqui. Então, eu gosto muito dele. E aí, eu passo... Você, mas... Passo embaixo nos olhos. Tipo... Não embaixo nos olhos, mas eu deixo uma coladinha aqui. Aí, eu passo aqui. Passo aqui. E ele não deixa a pele oleosa, gente. Ele é maravilhoso, de verdade. Aí, na testa, assim, eu dou uma passadinha e eu passo assim pra cima. Tá? Isso daqui. Eu não aprendi com a Margot. Eu... Tô fazendo por conta própria. Preciso se tá certo. Mas enfim. E aí, aqui, eu vou ensinar um negócio que eu aprendi com ela, mas vocês vão lá ver no canal dela, tá? Pra você ver certinho. Que é mais ou menos isso daqui. Você faz uma pressão aqui, puxa pra cá. E... Pá! Segura. Uns três segundinhos. E faz o mesmo movimento. Eu tô muito longe do microfone. E faz o mesmo movimento. Dez vezes. Esse é um dos exercícios que eu aprendi. Do... Daqueles movimentos diários, alguma coisa assim. Que eu li ali pra vocês. É um vídeo bem curtinho. De... Se não me engano, é quatro minutinhos por aí. E ela passa os exercícios. É bem legal. Esses daqui eu comecei a fazer agora. Aprendi a fazer ontem. Eu comecei a seguir ela no TikTok. Pá, 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 pá. Pá. E daí... Esse daqui eu não aprendi lá não, tá? Pra eu não ficar passando informação errada aqui. Aí eu aprendi um que eu faço sempre quando eu vou dormir. E sempre que eu vou... Que eu acordo também. Você vai pegar esses três dedos. Aí você aprende qual marcou. Puxa pra cá o nariz. Tipo, segura o nariz pra cá. E faz assim. E segura aqui em cima um segundinho. Pá, 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 pá. Assim. E aí ela fala que a pele volta pro lugar. Deve sair, vai. Eu só não deveria ter sonhando. Vai, pele, volta. Pro lugar de onde você não deve sair, vai. Puxa. 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 Gente, vai se manter jovem até onde vai então, né? E aí, depois que eu passei esse daqui. Depois que eu passei esse, eu passo esse. Esse, gente, eu comprei. E já tô usando. Que é o hidratante finalizador anti-sinais. Então, eu já passo um hidratante anti-sinais. Bom, há quem diga que você tem, tipo, um período pra usar esses creme. Porém, eu não sou especialista, tá, gente? Então, enfim. Porém, a minha sogra... Dá licença. Minha sogra, a Bitsa tem uma pele, assim, ó. Impecável. E ela se cuida, tipo, desde muito novinha. Então, ela começou a se cuidar desde muito novinha mesmo. E eu faço o quê? E sigo os conselhos da minha sogra. Porque ela é a voz da experiência. A pele da experiência. Porque a pele dela é maravilhosa, gente. Sério, tipo, a pele dela é fantástica. Vocês vão acreditar. Vocês vão se ver na frente. Vai ficar, tipo, como? É muito boa. Então, bora escutar a sogrinha, né? Porque... E eu passo... Agora, na verdade, eu passo. Porque eu, né? Eu gostei tanto deste creme. Que eu comprei esse. Eu vi lá, eu falei... Tá aí, por que não? Esse creme já é bom. Se esse creme não é bom, esse também deve ser bom. Então, eu peguei... Esse daqui. Vamos ver se vai focar. Eu não sei se tá focando. Vai. E aí, eu passo bem pouquinho. Eu passo aqui... Nos olhos. Aí, eu pego... Passo um pouquinho no pescoço também. Eu tenho que passar um pouquinho aqui desse lado. Eu tenho que passei do outro lado. Mas eu sempre passo no pescoço também. Como eu tenho hidratado muito... O meu... Meus seios, né? Por causa do... Do silicone. Que tem que hidratar bastante depois da cirurgia. Pra não sair estrelha. E aí, eu... Tô com o colo bem hidratado. Mas eu geralmente trato tipo... O pescoço e cola. Mas eu tô passando... Tô passando crime de maternidade. Não sei isso porque... Minha médica indicou, né? Então... Pra não dar estrelha. E não tá dando. Amém? Aproveito pra fazer uma massacinha aqui no meu nariz. Uma massacinha na cirurgia. Né? Quando eu... Tava, tipo... Meses de cirurgia ainda. Eu fazia assim. Gente, você lembra? Faz um ano já que eu fiz minha cirurgia. Falta tipo dois meses pra setembro. Nem isso. Passa rápido demais o tempo. Essa é a massagem que eu fazia pra minha cirurgia. Tipo, depois da cirurgia. Acaba sendo assim. Recomendações médicas também, né? A doutora mandava pra fazer assim. Eu ia lá e fazia. Bom. É isso. Vou passar mais um pouquinho de creme. Passa um pouquinho na testa também. Pronto. Osein. Usee. Usee. Se você for. Minha barriga é um cu Prontinho E é isso E aí Eu geralmente faço Esse processo todo Escovo meus dentinhos E vou dormir É isso Espero que você tenha gostado Um pedacinho do meu coração Talvez eu esqueça Então você me lembra De eu colocar o nome da Margot Nos comentários Tá bom Beijo